Paneforte, panificadora e mercearia. Fabricação de bolos, tortas e doces diversificados para pessoas de gosto apurado. O alto padrão dos produtos oferecidos valoriza a qualidade com um sabor inesquecível. A Paneforte possui uma atenção total ao acabamento e torna a empresa referência no segmento. Temos uma mercearia completa dos mais diversos produtos de qualidade. A Paneforte oferece uma equipe hábita a atender a necessidade de cada cliente. Paneforte, panificadora e mercearia. Rua Desembargador Cid Campello, 5376. Informações pelos telefones 3010-1013 e também pelo WhatsApp 996188749. E atenção! Na compra de R$ 10,00 em produtos Ferreiro, você concorre uma linda bicicleta. que será sorteada no Dia das Mães, acompanhado de um delicioso café da manhã. Paneforte, panificadora e mercearia. Qualidade e eficiência acima de tudo!